O novo site da Tec2 Informática já tá no ar, corre lá pra você pegar o seu novo celular e acessórios com envio pra todo o Brasil Tem links na descrição e até o WhatsApp da Tec2, não é só um Tec não, é TecTec, é Tec2 Mãe, os pipolios, eu quero primeiro falar com a galerinha que gosta dos outros conteúdos do canal que não são de Sonic Tem muitos outros assuntos pra falar, eu sei, eu lembro de vocês, com certeza Mas nós estamos em pleno cartaz aí do churiço nos cinemas, então tem muito conteúdo saindo sobre ele Estatísticas, curiosidades, easter eggs e tudo mais E a gente vai acabar fazendo essa cobertura aqui porque é o momento de estreia do churiço no cinema Mas pode ficar tranquilo de novo, eu lembro de vocês, ok? Só esperar em ter um pouquinho de paciência Agora pra você que é fã do churiço, ou que ainda tá com o pé atrás com relação a esse filme Se você ainda não assistiu, hoje eu vou te dar mais motivo pra você querer ir aos cinemas Visto que nosso churiço está batendo grandes recordes e até esmagando o detetive Pikachu Arrebenta esse like e se inscreve se não é inscrito Eu sou o Lucas Almeida, dublador profissional e apaixonado por games Você está no pós-novela Sonic, vamos nessa Mais uma vez, eu quero agradecer até, em nome dos caras lá do Sonic do filme Quero agradecer aos fãs por terem mostrado pra Paramount que ouvir os fãs realmente dá certo Quem diria, na verdade, que o grande redesign desse churiço faria o filme realmente decolar no cinema Realmente não sei se seria a mesma coisa se ele tivesse com o design cracudo, cara Então vamos direto aos números pra vocês verem aqui o quão impressionante tá essa ripa na chulipa Essa estreia aí com os dois pés na porta do churiço no cinema Sonic o filme na sua abertura doméstica, ou seja, em sua estreia no Estados Unidos Conseguiu arrecadar 68 milhões de doletas, cara, só lá no Estados Unidos E a sua abertura internacional, ou seja, a sua estreia ao redor do mundo Somou também mais de 43 milhões, ou seja, a gente tem uma bilheteria aí total De aproximadamente 111 milhões de doletas do churiço só na estreia E contando, esse número já mudou a partir do momento que eu tô falando com vocês agora Com essa bilheteria mundial, imagina como é que não deve estar o Jeff Fowler agora Que é o diretor do filme e que ouviu os fãs e falou pra fazerem o redesign do Sonic mesmo Foi ele que decidiu mudar tudo depois do Backslash E antes ele tava com as pregas bem pregadas com medo do filme dar ruim Depois que ele viu que esse redesign aí funcionou e o filme tá fazendo sucesso Ele deve ter soltado aquele belo, daquele barrão Soltou as pregas tudo E de alívio, ai que delícia E não para por aí, esse momento é nosso meus pimpolhos Sonic maníacos Sabe por quê? Essa estreia desse filme, toda essa novela culminou num grande recorde mundial aqui Nós estamos fazendo história com o filme do Sonic Porque com essa estreia ricaça fazendo chover dinheiro azul Sonic o filme se torna recordista O filme com maior bilheteria de abertura em adaptação de filmes baseados em games Ou seja, com base nas bilheterias Ele é o filme de games mais bem sucedido da história até agora O recorde era do filme Detetive Pikachu Que foi lançado ano passado, cara Ele só ficou um ano aí detendo esse recorde Porque o Sonic depois que ele foi lançado já chutou a barraca e já era, mano Perdeu Detetive Pikachu teve uma abertura de 54 milhões Enquanto o filme do Sonic teve uma abertura de 68 milhões Coitado do Pikachu, do Ryan Ryan, Deadpool Deadpool, Deadpool Que também é um filme que eu amo muito, gente Detetive Pikachu é extraordinário, cara É excelente Parece que nós estamos vendo um novo patamar aqui de filmes baseados em games E filmes de mascote em live action, né Os dois ao mesmo tempo A galera tá aprendendo a fazer Coisa excelente, cara Coisa de qualidade Como a gente já viu no vídeo anterior O Jeff Fowler já indicou sequência Dizendo que o futuro é brilhante pro nosso demônio azul A intenção tava ali na cena pós-créditos E parece que agora é só questão de tempo Até eles começarem a desembolar uma sequência pra esse negócio Vamos esperar e vamos torcer A gente também teorizou várias coisas que podem acontecer na sequência Com base no que a gente viu no filme aí nesse último domingo No Domingão do Spoilão Pode ser que vire uma série aqui no canal Esse Domingão do Spoilão Foi da hora Live de mais de duas horas e meia Conversando sobre Sonic o Filme com os inscritos, cara Não sei como é que vocês me aguentam Mas eu aguento vocês qualquer dia, qualquer hora Vocês são maravilhosos Então comenta aí Já assistiu o Sonic o Filme? Você gostou? O que você espera da sequência? Vamos comemorar hoje Pede aquele dogão completão Só cuidado pra não dar uma freada depois na sua toalhinha Então deixa a sua opinião aí nos comentários E bora discutir Depois sem pedra de tempo você vai arrebentar esse like Se inscrever se não é inscrito E clicar em alguma coisa que tá aparecendo aí na tela agora Pra você ver mais conteúdo bacana Vai que você perdeu alguma coisa bem legal Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Aqui foi o Lucas Zegmeida E você viu a novela Sonic no dublando coisas Até mais E se ficou até o final do vídeo Digita aí Sem pedra de dinheiro E aí